Música Vibra na mão, no coração e pés na missão Saudação a todas as mulheres Hoje é o dia mundial da mulher Vamos agradecer a grande mulher de nossa vida A bendita entre as mulheres Nossa Senhora, Nossa Mãe Todos nós nos sentimos muito amados e fortalecidos Por essa mulher, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Mãe E a Bíblia está repleta de mulheres de Deus De juízas, de profetizas e de aconizas E tantas mulheres bíblicas que nos fortalecem E como é bom a gente ver tantas mulheres santas Vamos lembrar no dia da mulher, de nossa mamãe, de nossa vovó Vamos lembrar da esposa Vamos lembrar da filha Vamos lembrar das mulheres que estão na catequese E talvez a sua fé você deve a uma mulher catequista Porque a maioria das mulheres na igreja são catequistas O Papa falou para Deus e todo mundo Depois do sínodo da Amazônia Que quem segura a fé na Amazônia Onde não tem padre, as mulheres Então nós temos que agradecer a fé da mulher A evangelização da mulher E como a mulher pode mudar um homem A mulher tem uma força extraordinária para o bem Por isso vamos ser agradecidos pela casa limpa Respeitar a doméstica da nossa casa E diante de tanta dignidade da mulher E essa dignidade é a mesma do homem O homem não tem uma dignidade maior do que a mulher Há uma igualdade de dignidade Há as diferenças Mas a gente não pode romper a dignidade da mulher E nem a dignidade do marido Portanto, nem machismo e nem feminismo Pelo contrário, igualdade Diálogo, cuidado Juntos, crescendo um com o outro E também vamos pedir perdão às mulheres Por quê? Por causa do feminicídio Vamos pedir perdão às mulheres Porque elas ainda continuam Bastante excluídas Já crescemos bastante Isso não é endeusar a mulher Mas vemos que o próprio Papa Colocou dentro do Vaticano O trabalho de várias mulheres Tanto religiosas como leigas Agora no sino do lado de Roma Tinham várias mulheres Inclusive aqui do Brasil Leigas Ajudando a igreja a crescer Dialogando com o Vaticano Com o Papa Com as estruturas da igreja E também a pedido do Papa Se deve estudar com muito carinho E com muita fidelidade A possibilidade de as mulheres Se tornarem jaconisas Então a mulher a partir de Maria Ela é uma pessoa dignificada Por isso nós temos na nossa fé O perfil Mariano Maria Maria é maior do que Pedro? É Pedro não é pai de Jesus E Maria é mãe de Jesus Então O perfil Petrino Não é o único Primeiro vem o perfil Mariano De Maria E não contra o perfil Petrino Olha onde vai longe então Esta teologia sobre a mulher A metade do mundo são mulheres Então se a gente amar a mulher E reconhecer suas qualidades e seus dons É claro que o mundo vai ser bem melhor Por quê? Porque dignificamos a mulher Sejamos gratos portanto a esta graça Das pessoas femininas Das mulheres E fique com Deus Tchau 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 Tchau